O que estamos aqui agora decidimos... Fico aqui, assim já consegues pôr o piano. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Também tem a ver o fiozinho do vlog. Mas acho que está pronto. A partir acho que não. Mantenho a mesma rota sem saber se o fim que vi ainda me espera. Aquele pote de ouro vai matar se não chover. Na altura certa. Há algo por trás. Faz um frio atroz. Neste reino. Do cima da montanha tu a ver, alguém pedir, socorro escasso. A tua mão perfeita tu não dás, pois esse alguém queria o braço. Vim neste inferno. Vim neste inferno. É sempre inverno. É sempre inverno. Vim neste inferno. Vim neste inferno. Vim neste inferno. Obrigado.